A farmacêutica MSD, conhecida como Merck, nos Estados Unidos, garantiu que a pílula que produz contra a covid-19 permanece ativa contra a variante Ômicron. A empresa americana fez a declaração com base em seis estudos de laboratório. O tratamento, chamado Monopiravir, é um antiviral que deve ser administrado rapidamente após o surgimento de sintomas e tomado durante cinco dias para evitar que o vírus se replique. Esses estudos in vitro, realizados a partir de ensaios em células, foram feitos de forma independente por pesquisadores em seis países, Bélgica, Alemanha, República Tcheca, Polônia, Holanda e Estados Unidos. Os resultados mostram que o Monopiravir mantém uma atividade antiviral contra a Ômicron, a principal variante em circulação no mundo. Agora, a eficácia contra a Ômicron deve ser avaliada no marco de ensaios clínicos. O tratamento, às vezes comercializado como Lajevrio, foi autorizado em mais de dez países, entre eles Estados Unidos, Reino Unido e Japão. A Pfizer também desenvolveu uma pílula anti-Covid que mostrou uma eficácia maior.